E os municípios mais pobres vão receber 45 milhões de reais para combater a ranceníase. O plano de enfrentamento à doença vai alcançar moradores de 796 localidades em todo o país. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, que tem como meta retirar da extrema pobreza mais de 16 milhões de brasileiros.